Olá, você que acompanha o programa Equilibre, eu tenho uma dica, uma recomendação bem legal, bem bacana. Vai acontecer no dia 17 de outubro, é o primeiro congresso da saúde mental. São vários palestrantes, vários especialistas falando sobre esse tema tão importante que pode te ajudar ainda mais a ter um dia legal e você ficar melhor com você. Este evento é online, gratuito, para você se inscrever, aqui embaixo na descrição você consegue se inscrever, tem um link, eu vou deixar o link para você se inscrever ou no vídeo, em alguma parte você clica e você se inscreve para participar. São vários palestrantes, tanto daqui do Brasil, como de Portugal, da Argentina e outros países mais. Então não perca, se ligue e participe. Eu também estarei lá palestrando, eu vou falar sobre a importância de se fazer atividade física ligada à parte da saúde mental e o quanto que isso é importante você ter isso na sua rotina diária e outras coisas mais também. Então não perca, participe, te vejo lá dentro do congresso. Um grande abraço, um grande abraço, a dica está dada e aproveite, é online e gratuito e você pode assistir de qualquer aparelho que você tem, seja seu smartphone, seu tablet, seu notebook, qualquer lugar que dê para você acessar e assistir. Então é 17 do 10 e se inscreva antes e participe. Grande abraço. Tchau.